Hello, Kituano! How are you doing? Então, gente, vamos revisar o que a gente viu nas últimas semanas? O que foi que a gente viu até agora? A gente falou sobre daily routines, ou seja, nossas rotinas diárias, não foi? Então, a gente viu como é que fala almoçar, tomar banho, escovar os dentes, ir pra escola, não foi? Então, e a gente aprendeu, né, como é que a gente faz algumas perguntas pra saber o que a gente faz em cada horário. Por exemplo, se eu quero perguntar, o que você faz de manhã? Como é que fica? A gente pode perguntar assim, what do you do in the morning? O que você faz de manhã? Bora repetir? What do you do in the morning? Yes! E a tarde? É só trocar morning por afternoon. E fica, what do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? E é só trocar noite por night, ok? Vou trocar morning, vou trocar afternoon, no lugar eu coloco night, pra perguntar o que você faz à noite. Então, fica, what do you do at night? What do you do at night? Ok? Então, existem várias atividades que a gente pode fazer, certo? Por exemplo, I brush my teeth, I take shower, I have lunch, I have lunch, I go to school, eu vou para a escola, não é? I go to school. É, à noite, tipo, eu janto. I have dinner, I have dinner. Almoçar, como eu falei antes, é I have lunch. I wake up, que é eu acordo, I wake up, ok? Então, é isso que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, tá certo? Eu falei na última aula sobre a atividade de áudio, tá certo? Que a gente ia ouvir, só que não deu muito certo por conta do áudio, vocês não têm um CD, tá certo? Então, eu vou colocar o áudio agora, pra gente marcar direitinho, todo mundo junto, tá certo? Bora lá? Pra isso, eu quero que vocês abram o livro na página 14, 14, tá certo? E na primeira alternativa tem, listen and write M for morning, A for afternoon and N for night. Então, se essas ações acontecem de manhã, vocês vão escrever a letra M, morning. Se acontece a tarde, vocês vão escrever a letra A, afternoon. E se acontecer a noite, vocês vão colocar a letra N, pra night, ok? Então, tem letra A, B, E, A, B, C, D, E, F, ok? Aí, vocês vão marcar de acordo. Por exemplo, go to school. A gente sabe que existem algumas atividades que podem ser feitas de manhã ou à tarde, mas a gente agora vai usar a nossa audição, nosso listening, pra ouvir se o personagem que vai falar, ele vai fazer ação, tipo, go to school, vai pra escola de manhã ou vai de tarde. Se for pra de manhã, vocês colocam como M, pra morning. E se for à tarde, vocês colocam que letra? A, pra afternoon, ok? Let's listen, vamos ouvir. Pay attention. Page 14, activity 1. Listen and write M for morning, A for afternoon, or N for night. Melanie, what do you do in the morning? I wake up at 8 o'clock and cut my hair. Then, I have breakfast at 8.40 and do homework. You have a busy morning. And what do you do in the afternoon? I have lunch at 12.30 and go to school at 1.10. What do you do at night? I have dinner at 8 o'clock and brush my teeth. I take a shower and I go to bed at 9.15. E aí? Easy ou hard? Fácil ou difícil? Bora testar? Como vocês estão vendo isso aqui em formato de vídeo, pra vocês ouvirem novamente o áudio, é só voltar um pouquinho o vídeo que vocês podem escutar novamente, tá certo? A dica é escutar várias vezes quanto for necessário. Professor, eu não entendi nada. Escute de novo. Professor, eu só entendi uma palavra, só entendi uma frase. Escute de novo. Quantas mais vezes a gente escuta, mais a gente vai entendendo, compreendendo o que tá dito ali. Tá certo? Let's go. Vamos corrigir? Então, se você já chegou aqui, é porque você já ouviu várias e várias vezes, não foi? A dica é escute quantas vezes for necessário esse áudio. Let's go. Então, letra A. Que horas essa criança vai para a escola? Go to school. AIM, M, A ou N? In the morning, in the afternoon ou at night? In the afternoon, à tarde. Se você prestar atenção, existem duas crianças conversando, não é? Uma pergunta. What do you do in the morning? Ela começa a falar. Ah, eu faço isso, isso, isso. What do you do in the afternoon? Ah, eu faço isso, isso, isso. E por último. What do you do at night? Ah, eu faço isso, isso, isso. Ok? Então, ela vai responder e você presta atenção no que ela faz em cada atividade. Nesse caso, go to school. A. Afternoon. À tarde. Letra A. Na letra B. Have lunch. Isso aí não tem nem coisa nem ouvir o áudio, né? A gente já sabe que have lunch, que é almoçar, acontece no horário do afternoon, à tarde. Letra C. Cut my hair. In the morning. M. Letra D. Do my homework. M. In the morning. Letra E. Take a shower. Tomar banho. N. At night. E por último. Brush my teeth. N. At night. Ok? Então, ficou como. A. A. M. M. Me. A. 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 M. M. N. Ó, ficou direto, não foi? A, A, M, 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 N, N. Ficou direto. Tá certo? Então, pra treinar mais, escute cada vez mais esse áudio, tá certo? E continue cada vez mais treinando essas palavras, tudo isso que a gente aprendeu até agora. Good morning, prazer, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite, quando a gente chega. E good night, quando a gente tá indo embora. E essas atividades que acontecem de noite. Quanto mais você treinar falando e ouvir, mais fácil você vai entender inglês. Ok? So, that's it for today. And bye-bye, guys.